E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação. Hoje o foco vai ser as calopsitas, essas bebês que eu tô doido pra colocá-las no lugar delas. Dei uma trabalhada boa meus amigos, lá no viveiro. Acabou faltando um pouquinho de parafuso pra finalizar o viveiro das calopsitas. Mas já deu uma trabalhada, já tá meio caminho andado, né? Tenho que arrumar até uma femezinha pra esse moço aqui. Tá sem fêmea ele. Então assim, dei uma trabalhada grande lá no viveiro. Acredito que nesse começo de fevereiro as calopsitas já vão estar no lugarzinho delas. Tá faltando só detalhes mesmo. Prender o resto da tela. Fazer a portazinha, né? Colocar a tela na porta. Colocar as pranchas e pronto. Colocar as aves lá e tentar a sorte com as calopsitas. Acredito que ela vai me deixar mais lucro que os periquitos. Aqui é bem mais valorizada. O que as calopsitas comem? Os periquitos comem. A minha dificuldade é só a questão da reprodução. Eu acho mais demorada do que a dos periquitos, né? Então aqui vai ser meu foco. Agora nesse mês de janeiro vou focar um pouco nas calopsitas. E meu criatório vai ser assim. Vai ser bem variado esse conteúdo. Não vai ser só o periquito australiano. Eu tô numa fase de construção ainda, né? Tô finalizando a construção do meu viveiro. E é essa fase que eu tô decidindo realmente qual vai ser a finalidade das minhas aves. O que eu quero pra lucrar, o que eu quero pro hobby. O que tá me dando lucro, o que tá me dando prejuízo. Então assim, eu vou sentar, vou analisar e vou traçar uma rota pra eu seguir nesse ano de 2022, né? É uma fase que eu tô querendo uma fase de crescimento, uma fase de desenvolvimento, né? E quem sabe aí a gente consiga também tá disponibilizando aves na cidade diretamente pra os nossos compradores. Assim, sem colocar pra casa de ração. Que a gente perde muito dinheiro nessa transferência pra casa de ração. E quem sabe aí, bora ver se dá certo. Agora, esse daqui vai ser o nosso último vídeo do ano. Vai ser o nosso último vídeo do ano. Então já quero desejar aí um feliz ano novo pra todos que seguem o canal do GV. Pra todos vocês que vêm aí durante esses anos todos aí. Acompanhando, dando força, se inscrevendo. Que esse ano de 2022 seja o ano do crescimento pra UGV. Quero chegar aí, o objetivo aí dos 20, 20 mil seguidores no canal. Quem sabe, né? Continuar, né? Como eu falo pra vocês, nunca querendo passar por cima de ninguém. Sempre fazendo o meu. E se for, dá vontade do senhor que esse 2022 seja uma fase de crescimento. Uma fase de muita coisa boa. Tanto pro canal do GV, como pra todos nós que tá aqui acompanhando os vídeos do GV. Então, esse é o nosso último vídeo. Vou mostrar pra vocês, focar um pouco nas calopsitas. Como eu falei, é um ano que realmente foi um ano difícil aí. Mas a gente não para com o nosso trabalho, né? Aqui tem aqui que vocês podem ver a nossa burguesinha. Tá com dois ovos. Após o nosso ninho aqui. Não sei se tá galado, mas ela já tá chocando. É um formato de ninho bem simples que eu fiz. Praticamente não gastei nada. Aproveitei a madeira. Fiz as divisórias. Aproveitei a madeira. Já tem uns pregos. Então tá aqui, ó. Tentei duas vezes e elas estavam quebrando os ovos. No ninho que tava lá embaixo, né? E no ninho suspenso. Já foi totalmente diferente aí. Já tá com dois ovos. Quem sabe a gente vai entrar um ano aí com um monte de filhotinho para o nosso criatório aí. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês agora, né? Como é que tá lá o viveiro das calopsitas, né? Deu uma trabalhada boa. Só não finalizei a tela porque realmente faltou os parafusos que eu tô prendendo a tela. Então, bora pra lá dar uma olhadinha como é que tá o nosso viveiro das calopsitas. Então, gente, já dei uma trabalhada. Como eu falei pra vocês, já coloquei a tela, né? A tela já tá na parte da frente. Tá faltando só a porta pra ser finalizada. Mas a frente dele já tá toda com a tela. Então, aqui eu tô prendendo ele com um parafuso e essas arruelazinhas, né? Gasta aí uns 30, 50 reais de parafuso e arruela, ó. Tá todo presinho, bem seguro. A tela acho que eu estiquei demais, mas agora não tem mais jeito. Já tá aí no lugar. Aqui é onde eu falei pra vocês, ó. A parte de cima coloquei todinha já, né? Com a força do meu pai aí, deu uma focinha. Já tá todo preso nessa tela de cima. Tá faltando só essa parte de baixo, ó. Foi onde faltou os parafusos pra ser finalizado. Então, aqui vai ser o viveiro das calopsitas. Eu vou afastar um pouco pra vocês. Então, aqui vai ser apenas as calopsitas. Ali vai ser os periquitos. Agapornos eu vou botar aqui. E aqui vai ser uma variedade de aves, né? Eu vou colocar, acho que mandarim, canário. Se eu não mudar de ideia daqui pra lá. Mandarim, canário, diamante gold. Tô pensando ainda. Então, aqui tá sendo a minha dor de cabeça, né? Que geralmente... 50% fala que as Agapornas rasgam essa tela. 50% diz que cria e não teve problema. E o que é que eu vou fazer? Já que eu não tô encontrando, não tenho opção na minha cidade. O que vai ser feito? Eu vou estar colocando a tela duplicada, né? É como eu falei pra alguns inscritos. Eu só tenho duas opções. A primeira é duplicar a tela, né? Como vocês podem ver. Eu boto uma esticada e depois eu boto outra. Caso ela rasgue uma, ela vai ficar presa na outra. E não vai ter pra onde ela sair. E com isso, quando eu ver ela rasgando a primeira, eu tomo providência e já tiro do viveiro elas. Então, a primeira opção é duplicar a tela, né? A segunda opção é vender e não criar Agaporn, né? Então, como eu falei que ia parar a criação de Agaporn, a galera não duplica a risca. E vai ser o jeito. Lugar pequeno. Não tenho tanta opção. As telas que eu acho aqui, como é uma cidade pequena, tem muita gente que mora na roça, né? O que mais vende é essa tela de passarinho ou de pinteiro, como eles chamam. E a tela de galinheiro, né? A galinha de galinheiro, meu Deus do céu, não tem nem resistência e ela é grande demais, né? Então, assim, eu só encontrava mesmo essas duas telas e aquela fininha de peneira. Aquela tela de peneira não fica legal no viveiro, não fica bonito. Então, vai ser isso. Eu vou arriscar a sorte e vou colocar apenas 6 Agaporn. Vou colocar 6 Agaporn de início pra testar a tela, né? Se realmente segurar elas, a gente investe mais. Se não, eu realmente vendo as Agaporn e encerro a criação de Agaporn e no viveiro dela, eu faço outra coisa aí. Eu aumento o Pascal Auxita, eu boto outra espécie, não sei. Bora analisar direitinho. Então, gente, basicamente isso. O trabalho foi feito aqui já. Tá ficando bonito. Tá ficando bem perto da gente encerrar esse trabalho. Praticamente a tela tá faltando só essa partinha de baixo. Uma manhã eu consigo terminar elas. Furar aqui pra eu colocar as caixinhas, colocar os poleiros, pronto. Já posso tá soltando as minhas calopsitas aqui. E daí vou focar no viveiro das Agaporn. E graças a Deus tô conseguindo. De pouquinho tô comprando aos poucos. Não tô fazendo nada às pressas. Não tô fazendo dívida. É uma coisa que eu tenho muito medo é de dívida. Graças a Deus tô comprando. O que sobra no mês, aquele troquinho, eu vou juntando. Como vocês podem ver, eu tô comprando de pedaço. Fiz o primeiro, já tô fazendo o segundo. Alguns deu incentivo. Deixa o pix. Deixei em apenas um vídeo o pix. Eu vi que não ia dar certo. Não tive nenhum apoio assim. Como eu já falo, vocês já me apoiam assistindo meus vídeos. Por isso que eu não queria deixar o pix. Mas em respeito de alguns que estavam pedindo. Deixa o pix, deixa o pix. Acabei deixando em apenas um vídeo. Tanto é que eu nem fico pedindo, nem fico comentando. Porque eu já sei o tanto que vocês me ajudam. Deixei lá porque me cobraram. E com isso eu deixei lá, né? Pra ver se alguém ajudava mais. É aquele negócio. Já me ajudam bastante assistindo meus vídeos. Comentando, me dando apoio. Divulgando, se possível, meus vídeos. Isso daí já tá me ajudando bastante. Então, assim, com o meu esforço, com a luta aí. De pouquinho em pouquinho, tô construindo meu viveiro. E acredito que daqui pra fevereiro. Se não tiver terminado, vai tá perto, né? Vou comprando devagarzinho. Tá faltando apenas as baias dos Agaporni e daquela variedade. E acredito que logo, logo eu finalizo ele também. Então, meus amigos. É um vídeo bem curto. Mostrando pra vocês aí. Meu viveiro das calotitas. Praticamente quase finalizado. E é isso. Então, bora em busca de crescimento. Que esse ano de 2022 se der certo aí. Que tá batendo a meta aí dos 20 mil. E bora em busca de sempre tá crescendo. Sempre trazendo conteúdo novo. Sempre trazendo coisa nova. E lembrando. Sempre com os pés no chão. Sem tá passando por cima de ninguém. Sem tá agredindo. E aquele negócio. Sempre fazendo o seu, né? Como eu aqui. Eu sempre tô fazendo o meu no meu cantinho. E trazendo. Tentando trazer um conteúdo melhor. Agora só tá faltando trazer uma imagem melhor, né? Se Deus nos abençoar aí com um celular. Nesse ano de 2022. Pra trazer uma imagem de qualidade pra vocês. Vou ficar muito grato. Vai ser um dos meus objetivos. Como eu falei. Meu objetivo era fazer um viveiro. Graças a Deus tá aqui em pé. Já tá quase finalizado. Agora bora focar em um celular. Pra tentar trazer uma imagem de qualidade. Trazer uma coisa nova. E é isso. É o que a gente busca aí. Esse 2022 é trabalhar. Trabalhar. E trabalhar até nós conquistar. Nossos objetivos. Então meus amigos. Feliz ano novo. Fiquem com Deus. Que esse 2022. Seja um ano de alegria. De paz. De crescimento. E quem sabe aí. Um conteúdo bem legal. Pra vocês que sempre nos acompanham. E é claro. Você que ainda não é inscrito no canal do GV. E fazer parte da família do GV. Nos ajude a tá sempre crescendo. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E pra gente encerrar. Bora ouvir. O canto aí. Do nosso periquito. Aí ó. Periquito. Tudo fogoso galera. Então. Um abraço. Fiquem com Deus meus amigos. Até o próximo vídeo.